Fala galera, meu nome é Rodrigo, eu sou um gameólogo e fundador do Instituto de Gameologia chamado Instituto A Jogada. Eu tô aqui para trazer a transformação de um dos meus alunos, o Klaus, que é empresário no interior de São Paulo e que resolveu viver a experiência dessa pergunta na prática. Ele transformou a sua casa e sua vida e a de sua esposa e filhos em uma semana usando um jogo de tabuleiro. Mas então, domingo à tarde a gente tem aí a parte da tarde toda pra fazer um hackathon. Nós simplesmente desenhamos a planta abaixo da casa deles e representamos os móveis com post-its, depois redesenhando o layout da casa conforme as camadas que o tabuleiro A Jogada propõe. E em apenas sete dias eles conseguiram criar um home office, abrir uma nova empresa pra ele, transformar a casa em residência artística, reformar uma escada e iniciar uma nova empresa pra ela. E ainda, organizar um projeto de vida e previdência familiar para ele e a esposa, tudo isso com zero real. Aplicando assim os princípios da mecânica dos jogos pra liberar o potencial dos espaços. Agora, esse experimento vai se transformar em uma série e que vai se repetir com outras famílias. E aí, tem coragem de encarar uns entrarem na sua casa? E aí, tem coragem de encarar uns entrarem na sua casa? E aí, tem coragem de encarar uns entrarem na sua casa?